Alô galera que segue o churrasqueiro Dona Izete, eu vou montar um combo de costela suína. Então às vezes você quer saber o que vai no combo e tal, então presta atenção que você vende. Eu tô aqui do lado da Bia, vem me dar uma marmita grande aqui, vem comigo. Marmita grande, vamos começar com arroz. Esse arroz branco aqui, ele é refogado à mineira, tá bom? Refogado à mineira com o que? Com cebola, alho e eu boto salparrilha, entendeu? Tá aqui ó, já tá a primeira marmita, agora nós vamos pra segunda marmita. Filme nóis, filme nóis, vamos pra segunda marmita. Na segunda marmita eu coloco também feijãozão tropeiro flambado com cachaça. Pensa num feijão tropeiro caprichado. Essa marmita galera, dá aí pra três pessoas que comem bem. Você vê que eu jogo bem legal, não vai nem tampar, né? Aí já gerou, né Bia? Aí vamos lá. Agora a gente vai colocar... Não, agora a gente vai trabalhar com a outra, que é a mandioca, né? Mandioca, mandioca. Vamos pra cima. Mandioca essa aqui, né? Esse pregador, né meninas? Eu tô invadindo o setor delas aqui hoje, gente. Essa mandioca, gente, é feita com manteiga e salparrilha, tá? Uma delícia. Vocês vão amar essa salparrilha, porque é feita com chamichurri e aginomota. Aqui tá bom, senão não vai fechar. Eu sou um exagerado, tá aí. Aqui agora vem a vinagrete. Perfeito, pessoal? Sim. Aí, a vinagrete. O ladinho é esse aqui, né? Tá baixo? Não. Esse aqui. Olha. Eita! Sei não, hein? Olha, olha pra vocês verem. Isso aqui vai pra um combo, tá gente? Esse combo, ele tá custando R$65, tá? R$65, agora vamos lá pra carne, né? Vamos lá pra carne. O combo já tá aqui montadinho, ela vai deixar ajeitadinho. Vamos lá. Aí você já traz uma marmita grande pra mim, Bia. Por favor. Olha, a gente vem aqui pegar a pistela, gente. Olha só essa pistela aqui. Que beleza. Só vou dar uma aquecida rápida aqui, ó. Dá mais um chunk nela. O pessoal vem pra cá. Fala comigo. Só vou dar mais uma esquentada nela. Essa costela, pessoal, ela é feita com dandier, gengibre, cebola, alho, tá? Um produto muito legal que eu utilizo, que é o dandier. E eu mesmo faço. Tudo aqui é artesanal. Aí aqui agora eu vou pegar. Vou pegar uma pistela dessa aqui. Deixa eu ver se ela tá bem passadinha. Eu gosto bem passadinha. E aqui eu vou cortar as tiras. Colocar as tiras aqui, ó. Isso. Eu vou pegar aqui e colocar, montar a pistela. Olha só. Olha que beleza que fica, gente. Olha isso aqui. Como que fica. Bia, pega o salparrilha ali pra mim, minha querida. Isso. Salparrilha, que é o toque final do chefe. É aquele sal que eu falei com vocês. Então, o tampinho. Beleza. Aqui é o tampo. Vamos mostrar a finalização. É bem legal pra que vocês vejam. Olha, ó. Os combos vão todos fechadinhos. Depois as meninas vão dar um acabamento aqui. Aquelas que mandam essa fechada aqui. Mas, ó. Então, a ideia é essa aqui, ó. Costela. Finagrete. Mandioca. Arroz. Feijão tropeiro. E eu mando também o quê? Ou molir um barbecue. Gente, então... Peça o seu combo de costela, suína. É isso aí, tá, gente? Gostou? Quer saber mais? Entre em contato comigo aí. Todo sábado, domingo e feriado atrás da Super Adega.